Por trás da nuvem cinza, o sol ainda brilha Aonde não há ponte, Deus é o teu caminho Se te lançaram pedras, constrói o teu palácio Se ninguém te estende a mão O céu te abraçará, é só acreditar Sem você pode crer, você é vencedor Ninguém vai te parar, ninguém vai te deter Barreiras vão surgir, é pra gente crescer Nunca desista de nenhum dos sonhos Deus faz dar certo, é só acreditar Você pode tudo, a pé faz a hora Chegou a sua vez, o alto é teu lugar Chegou a sua vez Tá? Tá?